Oi meus amores, sejam bem-vindos a mais um vídeo aqui no canal E o vídeo de hoje, gente, é de mais novidades aqui pra loja Este mês tá recheado, né? Porque é um mês em comemoração aos nossos três anos de história Aqui na MiriSoi Makeup E, gente, correio também atrasou, mas atrasou Tinha coisa, gente, que era pra chegar dia 6 de maio 6 de maio Chegou hoje dia 18, gente Correio tá terrível E aí por aí também tá assim? Comenta aqui abaixo pra gente saber como é que tá o correio por aí na sua cidade Já saiu batom por aqui, maquiagem quase toda sai Já vai dar 6 horas da tarde, mas chegou Já conferi tudo, tô apaixonada com certos produtos que eu vou mostrar pra vocês Então bora lá Não esqueça de deixar o like, se inscrever no canal se ainda não for inscrito E bora conferir esse vídeo Bom, gente, chegou marca nova aqui no pedaço Doce Diana, é um lançamento essa marca aqui, tá? Brasileira Mais uma marca brasileira por aí, né, gente? Maravilhosa A água termal da Doce Diana, ela tem 200ml Ela é bem grandona, bem gordinha, tá? Aqui ela fala que é uma água termal revitalizante Que reequilibra, hidrata, acalma e refresca a pele Super baratinha, tá, gente? Outra marca baratinha aí Eu torci pra testar água termal Lançamento da Fala e Beauty que eu tava doida pra trazer Essa aqui é a água micelar de ácido hialurônico Dá pra fazer uma duplinha com o cérebro de ácido hialurônico Fica perfeito, hein? Esse aqui é 7 em 1 Limpa, sua vida purifica, tonifica, demaquila, reequilibra E é bóster de hidratação Limpeza fácil com o poder do ácido hialurônico Livre de sulfato Parabéns Free Textura não oleosa e é vegana Ai, gente, eu amo a Fala e Beauty A Fala e Beauty é a minha marca favorita, tá? Então veio também a água micelar Eu tô apaixonada, linda Amei, amei, amei Veio também, gente, paletinha de sombras da Safira Veio duas versões Ui Pera Veio essa laranjinha aqui Olha que paleta bonita, gente Achei linda essas cores da laranja Perfeita E veio também no azul Peraí Tô abrindo o lado errado Veio essa toda em tons azuis Linda também, hein? Gostei Vem essa outra aqui da Jasmine Que é Nudes que chama Ela é grandinha, ó Tem esses tons de sombra Aí vem um pó compacto Um blush e um contorno E esses tons aqui, ó De sombras bem bonitas Essa paleta também, hein? Muito bonita Veio também pincel da WL Que eu pedi Esse aqui é de sombra E aqui embaixo é um chanfradinho, ó É dois em um Pincel baratinho pra vender Veio reposição Da máscara de cílios da Playboy A azul Que eu não tinha aqui ela mais Que ela é de volume e alonga E veio também da definição e alonga Super parecida com a verdinha da Ruby Rose, tá? Pra quem ama aquela verdinha da Ruby Rose antiga É essa aqui, tá? Se joguem nela Muito boa Muito boa mesmo Tô usando ela aliás, ó Amo demais Pedi esse aqui Pedi esse aqui Nunca tinha traído da N Colors 4 em 1 Que ela é baratinha Vamos ver como é que funciona Olha, gente Ela é tipo a Tango Da Tango, ó Ela abre Quero ver o formato dela, ó Primeira aplicação Gordinha Pera Gente, eu tô com medo de quebrar E abre a segunda, ó Aí ela fica mais gordinha Que legal E a embalagem, gente Achei a embalagem linda Eu vou testar ela Trouxe pra testar também Nunca tinha trazido Esse aqui É, daqui também Eu trouxe Reposição da Fório Da esponja elétrica, ó Pedi ela rosinha Ela saiu legal aqui na loja Então eu pedi dela também Dessa vez Né Tem que encaixar ela aqui depois Pedi, gente Pela primeira vez Os batons líquidos da Fale Beauty Eu tô apaixonada Não veio todas as versões Veio só 6 versões Acho que são 12 E olha que cores lindas Desde o nude ao escuro Olha esse vermelho aqui Bem parecido com o Capitul Da Adversa E olha essa embalagem Que embalagem mais fofa, gente Eu tô apaixonada E cada batom aqui É um nome, tá? Eu pedi na cor Lily Na cor Mel Na Lulu Tô apaixonada com essa cor Linda Bela Lola E Bia Foi esses 6 tons que eu pedi aqui Estavam um preço ótimo Nesse fornecedor Então eu aproveitei Não tinha todas as cores disponíveis Não tinha todas as cores Que eu achei perfeita E por fim E por fim Essa esponja de profissional Com preço ótimo Da Ruby Rose Arrasou demais o lançamento Já quero te fazer mais É isso, gente De produtos por hoje Espero muito que vocês gostem Tá pra chegar mais coisa Mas esses correios Tá difícil, né? É isso Um beijo Fique com Deus Até o próximo vídeo Tchau